O que eu tenho que mexer? Mano, eu posso fazer um bagulho? Que eu queria, assim... Vai! Vou fazer o seguinte... Não, segura aí, vem atrás de mim. Só pra fingir que eu tô com a mão boa. Estou aqui mexendo o ingrediente. Vamos aqui mexendo. Mas é que você pegou o cara 5x4 pra ficar atrás de você. Vai, vai, tá dando certo. Não vai funcionar, mano. Olha lá, olha lá. Não tem nem como eu me escondei aqui. Vai mexendo aí, ô casal. Vê lá se parece que o meu braço tá bom, olha lá. Estou aqui mexendo aqui, ó. Hã? Vai ficar muito bom. Cara, você tá na... Você tá na tremedeira do... Tchau, tchau.